Será que leve ban? Ah, foda-se, mandei uma joelhada na mesa. Ah, que pena. Já estou. Já saí. Defesa, 81. Peraí, peraí, ainda estou a sair. Vá, 1, 2, 3. 2, 3. Vai dar se agora perde outra vez a ligação. Não, não, agora não perdo. Carregaste mais nenhuma com a média. Veste? Já mudou a minha posição, já diz ali. Emédia, já não estou a média e centro-ofensivo, estás a ver? Na sério? Já mudou ali outra vez. Olha, já apareceu. Direita, direita, direita. Não estou no boss, não estou no boss, não estou no boss. Entrega-me outros. Isso vai dependendo, filho. Conta, conta. 1, 2, 3. Vai dependendo, mediante das posições que vais escolhendo. Eu até posso ir a guardar-redes. Direita. Está lá a remela. Olha, estou a ouvir o gajo a falar. Eu não estou. Eu tenho isso desativado. É, penderro de mierda. Tu madre. Penderro. Filho de um coño. Já perdeu uma C. Por acaso um monkey andas aí? Monkey, monkey é tua tia. O gajo da nossa equipa não aceita, filho. Aquele H-A-M-E-S. Put ready, man. Put ready. Mano, o gajo nem ready sabe. Put ready. Retardo. Alô. Oh. Ready. Eu também estou no jogo. Deve ter isso ativado. Já está. Agora já está. Ele vai ter que ir. Obrigado, está bem? Ih, mas há ali um gajo que chegou a ponta de lança. Mesmo. Parece ali com o meio de ofensivo. Estás a ver? Estou ali a meio de ofensivo. Estou por isso no original. Ih, não estou a ver nada. Olha, eles têm o fenómeno. Que merda. Estou extremo direito. Ush. Que merda, filho. Estou extremo direito. Estamos aqui a treinar no estado da lavandeira. Estou com o número 10. Com o número 10, a defesa esquerda. Qual é a vossa cor? Estou amarelo. Estou a jogar lá em cima. Por que é que eu não escolhi médio e centro? Estou a jogar na média e centro. Estou a jogar na média e centro. Estou a jogar na média e ofensivo, cara. Estou a jogar na média e ofensivo. Depois eu tenho defesa esquerda. É sério. Olha, isso não vai ser uma abertura nessa liga. Flipping. Parece uma razão de semelho. Olha. Olha. Acabou o cenário. Não faço manilho. Mas é, o brinquinho. Foda-se foi limpinho. É rasteira. Eu tenho que desativar esta merda que eu estou a falar no jogo. Ah, num bico era eu, filho. É isso, olha. Eu estou a falar no jogo, mas jogaste ao meu bico. Ai, Jesus, quase que era gol que meia culpa. Eu não estava a ver. E... Jogar aqui. Jogar a extrema é lixado. Porquê, meu? Faz o posicionamento. Olha este gajo até tenta me barrer, viste? Mete, mete. Ih, esquece. Olha, foi para o meio. Confundi. Cruza, cruza. Cruza, brinquinho. Vamos, dá aquele lado, cara. Quem é aquele preto? Aquelas lomas aqui. Não sei quem anda se põe. É que ele nem pinta de jogador que tem, filho. Ora, por isto eu estou a explorar o flanco. Jacubo. Parece promissor. Pode tomar a chance? Oh, bom reflexo. Oh, bom reflexo. Bom shot, bom shot. Ryan Babel. E ele está tirado pela corna. O target não tem muito espaço para trabalhar com, porém. Se não se ganha uma bola de cabeça ao meio campo. Foda-se. Olha, eu já barri um gajo. Eu não sei quanto é vocês. Ei, mano. Já está a sair a jogar? Espera. Os votos é assim. Foda-se. Ah, mano. Carro, foda. Será que é a carga? Foda-se. Parece um negócio de Xavier, olha. Puxa, nada aí. Aí o poxa vai logo comê-lo. Ei, tu está bem? Foda-se. Ei, mano. Que é isto, mano? Ei. Mano, eu vou para a central. Eu vou para a central. Ei, eu nem apareço em campo. Preciso ser aqui para não atacar. Não sei a bola, Ricardo. Só para um gajo do seu time. Ah, era aí. Eu foda-se. Eu estou todo. Ih, só quero ficar para a frente. Estes. Não passam, caralho. Eu não gosto de jogar. Acho que eles não passam a bola. Mas vamos jogar só os nossos três. Não, mas eu acho que tem mais piada. Estes é que não estou a passar. Jogamos com outra para mais gajos. Oh, Bias. Eu saí dos lados. Olha-me, nossa senhora. Olha, onde é que eu estou? O que é isto? Olha, foi ele. Não fui eu. Não fui eu. Oh, Ricardo, insultou o gajo para passar a puta da bola que já me está a meter nu. Jesus. Passa-te da bola, idiota. Pega, Ruba. O que pode fazer agora? O que pode fazer agora? O que pode fazer agora? Estás a perder a bola. És um enrolas, meu. Foda-se. É, eu é que sou um enrolas. Aí é. Então tu vais já ver. Então tu vais já ver. Então tu vais já ver se não vais já aninhar. Olha o que que era. Eu vou para a central do próximo jogo. Está-se bem. Andamos todos para a defesa. Yeah, yeah, yeah. Quem é o Roxo? Quem é o Roxo? Sou eu, sou eu, sou eu. Fiz merda, mano. Sei lá. Tinha os lugares em cima. Eu se que matasse era gol. Eu acho que estava fora do jogo. Eu acho que estava fora do jogo. Tu és o Roxo e o Peixoto. Sou o Azul com a defesa. Mas não é que me interesse muito. Não, não. Ele é o Azul Claro. Não é o Azul Escuro. Ah, é? Também estão dois azuis. Tu és o Roxo? Não te enganes. O Peixoto é o Azul Claro. Tu, tu, tu. É este, está ali na imagem. Eu estava vivo. Eu sou o Roxo. Eu sou o Roxo. Ai, que cobertura, mano. Tenho que ir lá a central do bar. Oh, Peixoto. Precisa o Rafael Minha Reira. Foda-se. Que cobertura, mano. Que cobertura, mano. O Peixoto nem me enfrentou. Nem me enfrentou. Foda-se. 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 Sim, tiver piada. Que dele nicho de esc configuration, filho. Não tem piada jogar a média. Porque o gajo, ele pega no jogador e começa a correr mais bola para a defesa. Tenho mais bola. Se os g開始 tiverem a atacar, defende. Sra. Comoisso, é muito fraca. Tipo, não está a ser equilibrado o jogo. Nem sequer tiverem a atacar. Eu vim para a defesa e estou aqui só a controlar a boneca. Ah, Rupert, anda aqui atrás de mim, Rupert. Vamos pela linha, cara. Anda aqui atrás da minha boneca. Para ver-se uma cena. Sobê eu manoar a bola, filho. Lança a bola aí e anda aqui atrás de uma boneca, está a subir um roxo. Anda aqui. Eu vou gastar a stamina para esta... Olha, anda aqui, anda aqui, olha como eu vou fazer este gajo. Não dá, não dá. Passa, cara. Passa, é isso, é isso. Oh, pô, bota, estou a subir. Que isso ali, eu estava em linha um gajo. Pô, dá-se, anda-te aí, ele vê-as esta merda, oh. Oh. Este vermelho, pô, é que o parião. Ei, era para ti, cara, foi para o gajo. Não passa, caralho. Olha como eu vou fazer com a boneca, Robin. Ainda dá para se arrastar ao próprio companheiro de equipe. Oh, que grande caralho. Oh. Eu vou fazer algo. Bem. Já passam a bola um ao outro? Oh, filho, não dá, pô. Estou aqui a correr para a pisa. Oh, filho, não dá, p***. Se estou aqui a correr para a pisa. Oh, f***. Você f*** de p**** de p****, mano. Ele não passa, mano. Estou sozinho, filho. P***, por isso é que me dá piada jogar a stream. Só se vocês estiverem à minha beira. Olha, olha. Quem é que foi? Não foste tu, pô, não. Não, foi o que? Não, eu estava a dizer ao Ricardo. Não atacam, não. Não atacam, não. Eu tenho que ir para a central. F***, se vocês não tiverem, eu não vou passar a bola a ninguém. Olha para este filho da p***, mano. E outra vez sozinho. Oh. Olha para o meu m***. F***, eu não pedi bola e ele manda uma bola. Agora eu pedi. Onde é que estás, Ricardo? Não sei. Eu não sei onde está. Eu estou na defesa. Estou a subir agora. É para tu. É teu horror. F***, tem que ser eu a dar um passe. A defesa esquerda. F***, é um jogador do c***. Um mister, tem consciência plena, nunca vai sair. Olha. Então, c***, ninguém me vem comer à linha, p***. Estava a ver que não. Já não fiz uma carreira no padrões. Não iniciei. Olha, isto, isto, olha. Segura-se a defensiva. Ah, eu só se fosse a entrada, tirava-te de lugar. Mas sem sombra de dúvidas. Tiravas. Mais alto. Bora. Mar, tu achas mesmo que me tiravas o lugar? Agora a sério. Fora. Agora a sério. Diz lá mesmo a sério. Tipo, é que eu não sei se tu estás a ser anormal ou quem estás a ser. Achas mesmo que me tiravas o lugar? Agora a sério. Estou a gozar ou não? Não, mas agora a sério. Na tua cabeça, quem é que achas de ser humilde? Estás todo bêbado. Mano, isto não tem piada. Eu tenho que ir para a central. Mas tem que ser central nos outros que já vamos a ser massacrados, que é para dar pica. Tantas alterações na equipa, mano. Quem é que vai entrar? Todas. Está aqui o brinquinho. Puta-se. Já está-me a dar a bola para a frente. Isto que és é goloso. O que é? Parece um que eu conheço. Que fixe que este cara está a fazer. Foda-se. Tremendoso bloco. Nada vem disso. Tod. Hagawi. Alexander. Olha para isto. Este é o Ronaldo Fenomeno. Peixoto. Oh, Peixoto. É sério, mano. É sério. Eu não tenho palavras. Eu não tenho palavras. Eu pus-me no sítio certo para ele. Eu pus-me no sítio certo. Olha o Peixoto corre pela linha. Olha o Peixoto corre pela linha. Caralho. Ele não passa. Já caguei. É. Agora o gajo matou-me. Foi o cabeludo. Foi o cabeludo. Estás a ouvir? Olha. Olha. Oh, Ricardo. Que é essa merda? Oh, oh. Sai daqui. Oh, bichona. Olha. Foi o cabeludo que te virou. Olha. Olha isso. Altamente. Pronto. Pronto, claro. Para isso, meter uma boneca central. E bazar.